Chega! Começando a mais um bairro e mais de serra Em nossas vidas, graças a Deus! A dança era um faldo, cheguei em mim É bem, vai, é bem, vai, vem A noite inteira só foi nem tocar O almeiro dançava, cada um o seu bem Cheguei em mim, cheguei em mim, cheguei em mim Só eu peguei olhando assim na sacola Cheguei, cheguei em mim Só eu peguei olhando assim na sacola A vez chegou, uma mulher no avião Que para o coração ainda vem vendo o olhar Quando para o coração do velho que tocava Eu me perguntava, meu amigo, o que que era? Respondi, eu dançou, eu dançou Não tem ninguém Ela vem com a minha mão e disse agora Quando chegou a hora de dançar, eu cheguei em mim O xingue em mim O xingue em mim Só eu peguei o que que era? E você quer o xingue em mim é o xingue em mim Xingue em mim que você quer Xingue em mim Que para a年z do que você quer Cheguei, cheguei, você quer o cheguei E é o cheguei, quem você quer o cheguei É cheguei, quem você quer, cheguei Cheguei, você quer o cheguei É o forró do fumo, Fabinho! Vou relembrar o meu grande rino, hein, amigo? De ódio, Araújo Tô apaixonado já Mas a cor que tá me chamando De cabeça toda, coração doendo Remoendo, 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 remoendo só Eu aqui nessa goteira Ela indo o forró Rebolando, rebolando, rebolando Solando da minha dor Não adianta ter dinheiro Mas sem parte de amor Não adianta ter dinheiro Mas sem parte de amor Tô apaixonado já Mas a cor que tá me chamando De cabeça toda, coração doendo Remoendo, 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 remoendo só Eu aqui nessa goteira Ela indo o forró Rebolando, rebolando, rebolando Solando da minha dor Não adianta ter dinheiro Mas sem parte de amor Não adianta ter dinheiro Mas ser pobre de amor Mas ser pobre de amor Maria tudo que tenho Pra ganhar seu coração Me faça um cabelo valente Mas não faça um chão Quando estou junto dela Não posso me controlar Você vai me ajudar Essa mulher vai me matar Essa mulher vai me matar Essa mulher vai me matar A voz voltou pra cá, cê por cento Tem uma bandinha ali que é muito boa Eu tô apaixonado por xará Mas a porquê não tá buscar Minha cabeça toda, meu coração doendo Remoendo, remoendo, remoendo Só eu aqui nessa goleira Ela indo fora Rebolando, rebolando, rebolando Tomando da minha dor E adianta ter dinheiro Mas sem forma de amor Adianta ter dinheiro Mas sem forma Eu tô apaixonado por xará Mas a porquê não tá buscar Minha cabeça toda, meu coração doendo Remoendo, remoendo, remoendo Só eu aqui nessa goleira Ela indo fora Rebolando, rebolando, rebolando Sou uma barriga da minha dor Que adianta ter dinheiro Mas sem forma de amor Mas sem forma de amor Daria tudo o que tenho Pra ganhar seu coração Me faço pra cravar leite Mas não faço de um chorão Quando estou diante dela Não posso me controlar Essa mulher ainda vai me matar Essa mulher ainda vai me matar Que essa menina era toda trame, trame Não sei qual dia não puxava, mas não vou Na, 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 você é tão bacana Na, 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 você é minha fã Essa mulher ainda era toda trame Sim, você é bom dia, puxava, mas não sofreu Na, 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 você é tão bacana Na, 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 você é minha fã Antes, éramos dois amigos Com alegre e sorriso Você curtia meu som Hoje, somos dois namorados Esse amor bem amado Foi a sanfona que deu Quem sabe, canta! Toca a sanfona pra ela Todo esse amor me embeleza Todo esse dom Foi Jesus que me deu Toca a sanfona pra ela Todo esse amor me embeleza Todo esse dom Vamos na Bahia, barbinho, vai! Essa menina era toda trame, trame Não sei qual dia não puxava, mas não vou Na, 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 você é tão bacana Na, 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 você é minha fã Essa menina era toda trame, trame Não sei qual dia não puxava, mas não foi Na, 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 você é tão bacana Na, 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 você é minha fã Antes, éramos dois amigos Com um alegre sorriso Com alegre sorriso Você curtia meu som Hoje, a sanfona pra ela Todo esse amor me embeleza Todo esse dom O Jesus que me deu Toca a sanfona pra ela Todo esse amor me embeleza Todo esse dom Fui quem? Hoje, Jesus que me deu Forró do furo, Fabinho É de verra Bate palma a quem gostou Aí sim, obrigado Itabuna Coisa boa, viu? E alegria estar aqui mais uma vez Meu parceiro Luiz Marreta, Fabinho Cota Espero que vocês divirtam-se Tchau, 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 irmão Que você acabe de tanto forró Que é bom demais, velho Ah, velho PH é obrigado, hein Você é demais, cara Obrigado mesmo, pela moral A moral é minha, meu irmão Obrigado, tchau, 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 tchau